Fala galera, tudo bom com vocês? Mas tudo bom mesmo? Eu sou o Caldurzinho, sim, seu humilde youtuber para esse vídeo e nós somos Penclavy Games, alright! Beleza, mano? Ó, hoje eu estou, como você pode ver, se você já assistiu algum dos meus vídeos, a gente mudou um pouco essa câmera aqui, né não? Mudamos a câmera, eu acho que tá ficando legal. E é o seguinte, sabe o que eu estou usando, cara? Estou usando a câmera do celular, velho, exatamente, cara, a câmera é maior top, e se você tem um celular com uma câmera show de bola e quer usar na live, fique à vontade, cara, você pode utilizar que é show de boilas, violência. Firmeza então, meu nobre? Firmose, firmose, cara. Muito bem, meus caras, eu vou ensinar vocês a utilizar a câmera do seu celular para fazer live, para gravar vídeo, tudo bonitinho, cara, no OBS em 5 minutos, cara, não, não, rapidão, o bagulho é easy, cara, chega aí. Primeira coisa que você precisa ter, cara, obviamente, é um celular. Show de bola, você precisa de um celular e boa, né, porque senão aí fica difícil. E outra coisa, você precisa de Wi-Fi, cara, o seu PC tem que estar conectado na mesma rede que o seu celular. Na verdade, não precisa nem ser a mesma rede. O seu celular precisa estar carregado numa rede e o seu PC precisa estar em outra rede. Na verdade, você pode streamar, usar essa câmera de qualquer rede, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você pode abrir uma câmera lá, gravando o sítio do seu vô, tá ligado? É, mano, o bagulho é louco, mano. O bagulho é simples, o bagulho é rápido e vocês vão ver só. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que você tem que baixar esse software, cara. Ele é pago, mas tem uma versão de graça que você pode usar indefinidamente, que serve para você colocar a câmera na tela. Só que daí vai ficar uma marca d'água ali, bonitinho ali, iVCam, tá ligado? Tipo, de boa. Então, iVCam, tá vendo aqui? Procura o iVCam Bersons, clica aqui, play, clica aqui, play e pronto, mano. Já está no site, firmeza? Está aqui no site, mano. Você vai baixar para o Windows, porque na verdade só tem para o Windows, né? E você vai baixar aqui no Windows e você também vai baixar no App Store, tá ligado? Aqui no Google Play Store, tá ligado? No seu celular, se for Android. Se for do pessoal chique aí, tá ligado? Aí você vai baixar no outro lá, cara. Você baixa no outro lá que você é burguês, tá ligado? Seja burguês, isso mesmo. Então, você precisa baixar esse software no seu celular e no seu PC. Firmeza? Tendo instalado, meu cara, você vai abrir o seu celularzinho e vai abrir o aplicativo lá, cara. E você vai abrir o aplicativo aqui no seu PC. Então, vambora. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho, tá? Então, eu vou abrir o aplicativo e mostrar para vocês como que funciona. Show? Vambora, vambora. Muito bem, olha só. Depois que você instalar, ele vai aparecer um íconezinho aqui que você colocar. E você abre ele aqui, ó. Está vendo? Olha só que legal. Abri no meu PC e ele está falando, mano, preciso de um celular. Preciso de um celular. Daí você vai abrir o seu celular. Ó, temos um celular. Abemos celular, meu caro. Então, você vai pegar e vai abrir o aplicativo aqui do webcam no seu celular também, tá? Olha só, cara. Você está vendo? Estamos usando duas fucking câmeras aqui na nossa live, mano. Que loucura, velho. Então, você pode, tipo, ter vários ângulos. Eu tenho uma webcam e eu tenho aqui esse aqui, né? Se você quiser usar mais de uma, fique à vontade. Não tem problema. Não tem problema, meu nobre. Yes. Entendeu? Então, já era, cara. Já era. Você já está funcionando a sua churumela. Agora, o que eu preciso mostrar para você, meu nobre, duplamente mostrar para você, é que você tem que instalar o seu OBS, né? E colocar o iVCAN lá para funcionar, cara. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem, meus nobres. Olha só, está na hora da gente colocar a nossa câmera para funcionar no próprio OBS. Belezinha? Olha só, você entra aqui no OBS, nessa teteia maravilhinda, não é mesmo? E abre uma tela, né? Uma chanelinha, uma cena que você queira, certo? E daí você vem aqui e fala, meu Deus, cara, catei a minha câmera celularzística. Você vem no maisinho, está vendo aqui o Mazitos? O Mazitos vem aqui, pá, clica em mais e daí você vai lá em câmera. Dispositivo de captura de vídeo. Essa câmera celular, ela funciona como se fosse um celular, quer dizer, um celular, como se fosse uma câmera que você tivesse aí de webcam conectada no seu computador, mas não precisa. Então, ó, clica aqui, pá, daí você vai criar uma nova churumela, certo? Eu vou colocar aqui, ó, câmera celulárica. Beleza, daí você vem lá, cria ela, daí você vai falar, ó, meu Deus, ela vai procurar as câmeras que tem. Pode ser que venha direto a sua câmera do celular? Pode ser. Ou não, cara, ou não, se você tiver outras colocadas no seu computador, vai aparecer elas. Se você tiver só o seu celular, ela vai aparecer só o seu celular, provavelmente. Mas daí você clica aqui, ó, play. Daí tem vários, ó, snap cam, no meu caso, né, é camerinha, é OBS virtual, é o gato, captura de vídeo, pá. Mas o que você quer é esse iVCAN, clica no iVCAN e, ó, ó, meu Deus, clicou, mano, já tá tudo certo, tá? A não ser que você queira colocar alguns filtros pra melhorar a sua câmera, o resto tá tudo no esquema. Daí você clica aqui, ó, e fala, ó, meu Deus, ó. Cortando para a câmera da esquerda, cortando para a câmera da direita, direita, esquerda, esquerda, direita. E você pode ter uma quantidade infinita de câmeras, certo? Lógico que seu PC pode começar a travar, né, daí você já fica esperto, né, tipo, um monte de coisa pra ele ficar lá, prestar atenção. E lembra que eu falei da Watermark lá, aquela marquinha? Olha só. Eu tô ficando bom de marcar essas coisas na tela, tô ficando bom nessa parada. Então, tá vendo ali, ó, iVCAN é um preço extremamente minúsculo pra você pagar e outra coisa, você pode colocar um alogo ali em cima. Não tô falando nada, tô falando pra você colocar. Não tô falando nada, tô falando o que eu vou fazer? Também não tô falando nada disso. Belezinha? Então, fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, perguntem para o Caldur. E no próximo vídeo, véio, eu vou fazer um vídeo como que eu utilizo várias câmeras na minha live. Eu estou começando a fazer isso agora, então eu estou aprendendo bastante coisas e eu quero passar pra vocês. Bora lá? Bem, eu sou o Caldurzinho. Como você pode ver, cara, lembra que eu falei da marca d'água? Olha aqui em cima. Marca d'água, cara. Mas é um preço muito, muito barato pra se pagar por poder utilizar o seu celular como webcam, certo? Tem outros programas, meu nobre, outros programas que utilizam isso, que fazem a mesma coisa, que são de graça e outros que são pagos, né? Pode ser que eu pegue e faça uma comparação entre eles aí, faça um top 5 melhores programas pra se utilizar, não é mesmo? Esse aqui, embora seja pago, cara, ele, nossa, mano, na minha opinião, ele é excelente, cara. Ele não cai, certo? Ele não dá delay, fica bonitinho, show de bola. O único problema é que você pode ativar o microfone dele, certo? Ele tem uma opção ali de ativar o microfone, mas é uma bosta, porque a mina fica falando É de graça, você não pagou a gente, bli, 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 ligado? Em vez de ser brother, não dá certo. Os caras têm que pagar, têm que... Mano, eles têm que ganhar dinheiro, não é não? É, então. Mas aqui estamos com a watermark aqui na frente, certo? A marqueirinha, a marqueirinha pra cá, certo? Bagulhinho tops. E é isso, mano. Você pode até colocar uma logo ali em cima, pá do seu canal, uma overlay. Qualquer coisa, mano, que der na sua cabeça, na sua little cabeça, tá ligado? Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje e depois eu vou mostrar pra você como usar várias câmeras na sua live, cara. Como utilizá-las de modo topzera da balada, criativos e que deixem a sua live mais dinâmica, tá ligado? Sério, mano, o bagulho vai ser muito da hora, certo? Vamos lá? Muito obrigado por serem essas pessoas lindas. Se vocês gostaram e quiserem apoiar o canal, pode dar um joinha aí, se inscrever, pá, compartilhar com os brother. E é nóis. Firmeza? Eu sou o Caldur, nós somos Penclive Games e é uma honra tê-los aqui. Tchau? Valeu. Tchau? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.